Olá gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, bastante tempo que eu não gravo um vlog do meu dia Então hoje eu vou gravar um pouquinho, tá? Tô com essa minha cara meio que coisa que eu acabei de chegar do serviço, tô na hora de almoço, ó Aqui almoçando minha marmitinha, olha que pressão minha barriga, ai tomara que não Enfim, vou mostrar um pouquinho do meu dia Eu ia gravar desde manhã, só que eu falei assim, não sei se eu ia gravar ou não ia gravar Então decidi gravar pra vocês agora, tá? Então, agora deve ser meio-dia, deixa eu ver que horas são Meio-dia e quatorze, eu saí do serviço era meio-dia e três, tá? Eu tenho uma hora e meia de almoço, então tô aqui almoçando E lá eu não posso gravar porque lá tem câmera, não é mesmo? Então não pode gravar, não pode falar coisas que não pode porque o patrão ouve, né? E vê tudo que a gente faz, então não dá Mas eu sempre tenho intervalo, né? Agora eu tenho o meu horário de almoço que eu tô almoçando aqui agora Que eu vou correr porque senão eu vou me atrasar E o que mais? É isso, e de tarde eu tenho o horário do café, que é 15 minutos, né? Mais 15 minutos Tenho 15 minutos de manhã, mais uma hora e meia de almoço, mais 15 minutos depois, entendeu? Eu trabalho de nove a sete, não é mesmo? Meio complicadinho Mas, né? É isso, só quem tem que trabalhar Então é isso, vou almoçar aqui e depois eu mostro mais um pouquinho do meu dia pra vocês O meu almoço Já comi Tô com o batom que eu tava comendo Então o batom já saiu todo Então eu tento tirar e isso aqui de cima não quer sair Só o daqui de baixo que saiu Mas, enfim, agora eu estou aqui descansando um pouquinho o almoço Eu sempre descanso o almoço na casa da minha mãe Por ser mais perto aqui da loja Então eu sempre descanso o almoço e almoço aqui e esquento a minha comida aqui Porque se eu for até a minha casa esquentar a comida e gostar Deve pedir 20 minutos já do meu almoço Então eu sempre fico aqui na minha mãe Porque da loja até aqui de bicicleta Nada me deve estar uns 3, 4, 5 minutos, sei lá Então eu tô aqui esperando E daqui a pouco eu vou voltar pra loja Cheguei em casa Não é mesmo? E eu ganhei presente de aniversário Cadê? Tá aqui lá o mais bonitinho E eu vou mostrar pra vocês Eu ganhei da Aline Uma amiga que eu conheço há muito tempo Já trabalhei com ela E agora a gente mora no mesmo quintal praticamente Vou mostrar pra vocês aqui o que eu ganhei Foi presente de aniversário Eu tava precisando muito porque eu não tinha Então eu vou mostrar pra vocês Reloar como é metida Que é mostrar o reloginho de aniversário que eu comprei Lá no meu serviço que vende Só apertar aqui Ele tocava a música Só porque ele caiu no chão Aqui, ó Aí ele só pisca agora Não tá querendo aparecer a música Mas graças a Deus, né? Porque depois que aquela música começar a enjoar Ele só é misericórdia Agora vamos aqui Abre o meu presente Eu já sei o que é Pera aí Vou pausar aqui Não, acho que dá pra abrir com vocês aqui Vamos ver Ó Tirei Pensa a caixinha aqui E gente Só quando eu abri aqui Eu já vi já Maravilha Olha só Que graça, gente De botar sobremesa Prometi pra ela Que eu vou fazer uma sobremesa Ela vem e vai vir aqui Almoçar aqui em casa Com a minha sobremesa Desse patinho Gente, eu adorei Eu não tinha Ó Pra falar Que eu não tinha Eu tinha esses assim Só que não é a mesma coisa Eu queria assim Desse jeito E agora eu sei Ai meu Deus do céu Gente, eu achei Muito lindo Adorei Gente, a única coisa que eu quero agora É lavar meu rosto Tirar assim Esse risido Que sobrou De minha maquiagem Essa cara toda oleosa Tá vendo, ó Muito oleosa E eu vou deitar E eu vou mostrar também Um pouquinho da minha rotina Depois que eu chego Do serviço O que que eu faço Geralmente quando eu chego Já preparo a janta Mas hoje meu maridinho maravilhoso Já preparou a janta Que tá aqui, ó Já preparou a janta Então não preciso Então eu vou tomar um banho E vou pensar No que eu tenho pra fazer Vou tomar o cabelo Depois que eu saí do banho Eu saí do banho agora Então já vou separar aqui Minha blusa Que eu vou lavar meu uniforme Pra quando for Porque tá bem coisa, né É o dia todo que eu trabalho Então ele fica bem suadinho Então eu vou lavar ele Botar na corda Pra quando chegar amanhã Eu usá-lo Colocada com sucesso O cabelo tá meio torto assim Mas deixa assim mesmo, gente E agora vamos fazer o quê? Vamos jantar Porque eu já chego Já varada de fome E outra coisa Meu cafezinho já está pronto Meu marido é maravilhoso Meu marido é um amor Fez café pra mim Não é mesmo, amor? Nossa Meu marido é surdo Você fez café pra mim? Enfim Ó Olha o que eu tô cantando Vamos isso Agora nós vamos jantar Cantinha pronta Arroz, feijão, carne moída E essa aqui é o A carninha de porco E agora Mostra aqui o relógio E agora o relógio começou a tocar a música de novo Até me arrependi de ter consertado ele Vai Meu Deus Depois da janta Sempre toma o cafezinho Que é de praxe Pra descer mais rápido Olha, tá escuro Vamos ligar a luz Peraí Liguei a luz errada Agora acertei E vamos tomar um cafezinho Daqui a pouco vai passar o filme Nós vamos também ver o filme juntos Quem tá animado? Só a Eloá que tá animado Então agora nós vamos ver o ratinho E depois a gente vai ver o filme que vai passar na FBT Que é o Shrek Bom, vamos tentar pelo menos Eu não tenho certeza não Mas vamos tentar Se Deus quiser vamos conseguir Bom dia gente Outro dia E olha minha voz Uma coisa que eu faço sempre de manhã cedo É arrumar a casa Porque quando eu chego Eu não arrumo a casa Então eu sempre arrumo de manhã cedo A Sara está nesse momento crítico Ela tem pote ali em cima Aqui em cima Então essa baguncinha aqui Então sempre antes Antes de trabalhar Eu sempre Tiro essa bagunça Arrumo tudo Sabe que é sempre baguncinha pouca de luar Pra quando eu chegar do serviço cansado Eu não tenho que arrumar Então vou dar um jeitinho aqui Eu não tenho que arrumar 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 Vamos dizer que já a Pi já tá sem louça E a sala Fala que a gente tá sem bagunça Aqui em cima também É só isso aqui Tudo arrumadinho E vou finalizar o vídeo por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Dessa minha rotina nova agora E é isso, um beijo E até o próximo vídeo